Tem alguns caminhos para a gente se sentir mais seguro, tá? Tem alguns caminhos para a gente sentir que vale o que a gente quer cobrar. Eu percebo que muitos colegas, isso acontece muito, gente. Isso acontece demais. Tem muitos colegas que mandam mensagens e dizem assim, como é que eu faço para ser valorizado? Sente que você tem valor. A gente, o dentista é um bicho honesto. Não dá para você fingir que tem valor? Por favor, cobrar um preço absurdo e você, de repente, não entregar. Você não vai dar conta de cobrar, tá bom?